Muito boa noite, antes de mais eu pergunto quais é que foram as conclusões, o que é que é possível retirar desta Assembleia Geral? Em relação àquilo que estava na ordem de trabalho da Assembleia Geral extraordinária, ocorreu tudo dentro da normalidade, aquilo que era pretendido pela Direção da União Desportiva Oliveirense e foi aprovado tanto o primeiro ponto como o segundo ponto com a maioria. Portanto, a partir desta data, estamos mandatados para fechar um negócio da Sociedade Anónima Desportiva da União Desportiva Oliveirense dentro dos moldes que cá foram discutidos. O que é que isto vai significar para a vida do clube? O clube vai continuar a andar, vai significar na nossa opinião e aquilo que nós expectamos que haja um incremento em termos de competitividade, nomeadamente no futebol e quando nós falamos na SAD estamos a falar única e exclusivamente da modalidade de futebol e basicamente na equipa principal de futebol da União Desportiva Oliveirense. Aquilo que esperamos é que os investidores que ficarão detentores de 70% do capital social dessa cidade anónima, investam fortemente na equipa da Oliveirense no sentido de conseguirmos chegar à primeira liga que tanto ambicionamos já há alguns anos e não temos conseguido e o consigamos fazer o mais rápido possível. Já se pode identificar quem vão ser os investidores? Quem vão ser vão ser japoneses, agora quem é, qual é a empresa não, neste momento não podemos ainda definir isso ou dizer isso cá para fora porque temos um sigilo em termos de contratos e eles ainda não estão assinados e portanto logo que isso esteja tudo devidamente assinado depois desta Assembleia, se nos derem autorização para isso divulgaremos com certeza. Mas já há data prevista para a conclusão desses contratos? Os contratos estão praticamente prontos, tivemos a discutí-los até agora e portanto daqui para a frente eu penso que agora até o meio do mês de dezembro ficará fechado. No que toca também ao património do clube, está em risco, como é que vai ser? O património do clube nunca esteve em risco com esta direção, o património do clube é do clube, é da União Desportiva Bolivarense, vai continuar e vai aumentar porque estes investidores aquilo, uma das premissas é o aumento das infraestruturas para o clube, nomeadamente ao nível do centro de treinos que vai ser necessário haver um incremento dessa natureza e será com o investimento deles e não nosso, mas que ficará em nome do clube. As condições de criação desta SAC? 70% passa para a mão desses investidores, eles passam a ter os tais 70%, gerem o futebol, nós temos 30%, temos uma voz, digamos, mais de auditoria do que propriamente de mandar, porque deixamos de mandar, deixamos de ter maioria, deixamos de mandar, também deixamos de pagar, portanto quem vai pagar as contas do futebol será a Sociedade Anónima Desportiva. se ao Oliveirense os moldes são praticamente os mesmos da anterior, que falhou, se faltar dinheiro são eles que vão ter que colocar, se der lucro o Oliveirense ficará com 10% da receita líquida que eles tiverem anualmente. .